Hoje eu quero ensinar você a fazer um abajur de centro de mesa. O que eu mais escuto no meu perfil é o seguinte, Adélio, eu não tenho fritilidade, tudo é tão caro, o que eu posso fazer? Que chame a atenção, que deixe a minha mesa bonita e receptiva, com custo quase nada. Vem comigo que eu vou te ensinar. A primeira coisa para o abajur é fazer um molde. Você vai encontrar na internet vários moldes, como esse aqui que eu imprimi. Porém, ficar preso a um molde de internet, mas você não tem impressora em casa, ou então você quer fazer um abajur maior, aí você vai ter que ir numa copiadora fazer um molde maior. Então eu vou te ensinar um molde super prático, sem complicação, sem disco, não medir isso, para ficar interessante. A primeira coisa que você vai precisar é uma folha maior, pode ser de cartulina. Essa aqui que eu vou usar é o papel criarte, eu vou colocar essa folha toda muito boa. Ela é mais grossinha, me dá mais sensibilidade, porque está segurando a folha. E uma forma de pizza, é forma de pizza, está toda passadinha nos campos, mas é porque não cabia no meu pé. Então, o que você faz? Com o marcador de textos, fique tranquilo que isso daqui sai. Você vai marcar o centro da sua forma de pizza. Olha aqui, ó. Você vai passar um braço no centro da sua forma de pizza, como eu fiz aqui. Tá certo? Não fique preocupado, porque é só passar um alquinho, álcool em gel, que sai todo esse risco aqui, que é só para você saber se coordenar na hora de fazer a do seu molde. Olha só, aí você vai vir aqui, de nossa forma, vai vir, olha, marcar dois a três dedos para dentro. Vem aqui, marca mais dois ou três dedos para dentro, tá? Deixa eu tampar aqui. E você vai fazer o seu risco do amajur entre esses dois pontos de dedos, que você marca aqui e aqui. Um pouquinho, prontinho, tá? Agora, e a parte interna do amajur? Você vai vir aqui, ó. Também com a tampa de bolo, tá? Faz um pouquinho mais para dentro. Meio, ó. Com o meio, que a pintura não importa, e passa o traço. Passa o traço, você vai ligar uma ponta, a outra. Lembrando que nós estamos fazendo sim, porque nós queremos ficar desvencilhados do molde da internet. Você pode sim imprimir o molde da internet, se você quiser. Bom, de desenho, eu venho aqui, ó, e vou cortar. Nós vamos... O que você vai perceber? Na hora que nós juntarmos as duas pontas, olha que barrigão ficou aqui. Nós vamos arrumar, acertar isso agora. Pronto, agora, nós vamos consertar. Eu vou usar essa cola de silicone para trabalhos manuais, mas você pode usar a cola brâmica, você pode usar a cola quente, a cola quente está até aqui. Porque agora mesmo, eu vou fazer o uso dela. Aí você vem aqui, olha, cola pontinha com pontinha. Prontinha, ó, apertadinha aqui, ó, colando, depois a gente vai descolar isso aqui, tá? Lembrando que na internet, nossa, olha aqui, como ela ficou barrigudinha, o que é que você vê? Você vê aqui a tesoura. Na onde está a parte mais baixa, aqui, você vem com a tesoura, acertando, 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 aí vai ajudar, para ele poder ficar retinho. Lembrando que na internet tem o molde certinho, mas para quem não tem impressora, para quem quer fazer assim, rápido, sem ter, ó, prontinho. Ai, que gracinha. Agora, vamos desgrudar o nosso molde, correndo, aqui, ó, assim, para a gente fazer um papel enxergar. Ai. O papel que eu vou usar para fazer o abaixo, esse aqui, o papel vegetal, é o papel transparente, muito parecido com o papel manteiga, tá bom? E aí, agora, aqui, ó, a gente vem fazendo os moldes. Cada folha dessa aqui, de papel vegetal, foi 3,50, tá? É nessa média de 3,50. E você passa aqui o lápis no molde, e depois, vem recortando. Uma folha dessa aqui, nesse tamanho, de forma de pizza, que eu fiz de 34 centímetros de diâmetro, vão render, olha, 3 abaixo, tá? Agora, é só a gente recortar. É um molde desmobricado, sem presilha para você colocar, para você não ter desculpa de não fazer. Olha que graça que fica. E aí, eu vou dar as dicas para vocês, de tamanhos, de passos, que vocês podem estar usando. Vocês podem estar colocando essa púlpula de abajurro também, nas garrafas de vinho, que você não usa mais, que estão jogadas aí, né? Você pode colocar a garrafa de vinho, que fica maravilhoso. Então, recortei aqui, e agora, nós vamos colar. Vamos continuar com a garrafa de abajurro, e dá para você. Vamos passar aqui. É uma ótima camada, então cola rapidinho, e você vê o efeito novo, só vai, ó, um minutinho, ó, como ficou lindo. Aí, aqui, quero dar sugestão para vocês, ó. A taça que eu estou usando vai ser essa daqui. A leve transparência da taça, olha como fica lindo. E você vai colocar aqui uma velhinha de LED. Essa daqui, eu paguei R$4,25, tá vendo? Ó, e a sugestão que eu vou te dar é colar figuras, gravuras de tecido. Você só recorta o tecido em volta da gravura. Olha que linda essa aqui de rosa. E vem no abajurro, cola, tá? Estou fazendo isso com a cola de silicone, que dá um acabamento muito bonito, mas você pode fazer com a cola branca. Pode também fazer com a cola quente, que fica lindo. Ó, tem aqui só bons pontinhos. Aqui, olha o abajurro. A minha velhinha que eu vou segurar. A gente vai passar para ela com as espalhadas. Olha como fica lindo. Vou pegar aqui. Coloca na caçinha. Tem essa outra opção aqui, ó. Foi R$2,50. Tem isso aqui. Ó. Com as doses. Uma outra sugestão aqui, olha. É passar uma fitinha toda decorada na ponta do abajurro. Enfim, a criatividade não tem limite. Você pode comprar também aqueles carimbinhos perfuradores. Você vai batendo aqui em volta. Tem de promover a decoração, a navesco, enfim. Aqui nessa taça, que é uma taça mais redondinha, eu vou usar uma velhinha de enxô. Olha. São dessas que a gente usa para aquecer. Deixa eu dar uma colocadinha. Mais pra cá, sem problemas. Pode colocar na taça, não tem problema. É, esse condutinho aqui, ó. De uma, duas, três, quatro, cinco, dez velas. Eu paguei R$4,50 em dez velas. E dura uma média de duas horas. Olha aqui como fica lindo. Tá bom? Uma delicadeza rápida, fácil, que agrega valor à sua mesa na hora de receber. Obrigado. Tchau, tchau.